O clima de descontração reina no elenco do Galo, antes de começar a preparação para o jogo contra o Ceará. Mas também não se esquecem da fé, a oração não pode faltar. E é assim que o River vem mantendo o bom ambiente entre os jogadores. Mas também tem o olhar do torcedor para o time. Um em especial, o de cima, acompanhando o filho Lucas. É sempre bom o apoio dele na torcida, sempre me incentivando e é bom ver a presença dele no estádio. Quando perde um gol, existe uma certa pressão ou não? É uma cobrançazinha, quando chegar em casa tem aquela conversa, tem explicação como é que tem que fazer direitinho. A máxima do River é hoje contar com o seu torcedor a favor e incentivar a equipe. O River começou bem, já ganhou uma partida fora de casa, que era uma expectativa que todo mundo estava aguardando. E voltou a trabalhar com um trabalho muito sério. E eu tenho a esperança que o River vá fazer uma boa campanha nessa fase. Espero que quarta-feira nós vencermos esse jogo aí para melhorar mais. Esse é o momento do torcedor apoiar a equipe ou cobrar a equipe? Não, a gente tem que apoiar, sempre apoiar. Torcer para esse trabalho do Flávio dar certo. O River quer tirar proveito do fator campo e do seu torcedor. Para incentivar a equipe para esse jogo tão difícil contra o Ceará. E que isso seja um fator positivo. Os jogadores sabem que esse momento é de unir forças. E que haja cobranças, mas também que haja muito incentivo. Muita expectativa do torcedor. Então espero que eles venham lotar o Albertão. Que ele é o nosso 12º jogador. Com certeza a força deles fora de campo contagia bastante a gente dentro de campo. Um clube de futebol não vive sem a torcida. E nem a torcida sem o clube de futebol. Então tem que estar trabalhando junto, tem que estar sempre um apoiando o outro. E com certeza essa união vai tornar os dois mais fortes. Esse é o jogo que todo jogador quer. Jogo difícil, jogo duro, mas contra uma grande equipe. Mas é o jogo que todo jogador quer jogar. Que o torcedor também quer ver um jogo eletrizante. Espero que nessa quarta-feira a gente possa estar fazendo uma grande partida diante de um grande clube que é o Ceará. E é assim que o River quer receber o Ceará do Albertão. Com o time motivado e sabendo o que tem que fazer para vencer. E com o apoio do seu torcedor. Olha, o torcedor é fundamental, né? Principalmente nos jogos de menos importância. E principalmente nos jogos de mais importância. Como esse jogo contra o Ceará, que é um dos candidatos apontados como favoritos da chave. Então, o incentivo, a motivação que o torcedor traz para a campa faz com que o atleta se encha de moral e possa produzir muito mais. Agora é esperar que o time jogue, vença e siga buscando a classificação.